Música Você precisa ter no seu celular o aplicativo iFruit Caso você não tenha, eu vou deixar na descrição o link para você poder baixar De uns tempos para cá, muita gente acabou perdendo a placa personalizada Isso porque a Rockstar colocou diversos hotfix em vários money glitchs de duplicação de carros, de dinheiro infinito E acabou afetando também várias contas com isso E aí o pessoal ficou sem a placa Então se você perdeu sua placa e quer ter uma nova placa Ou se você ainda não sabe como fazer ter uma placa personalizada Acompanhe esse vídeo que é bem fácil, bem legal Eu tenho aqui duas placas, uma Hunters e a outra Alpha Eu vou criar mais uma placa para vocês verem o processo, como se faz Vou criar uma placa para o comando que é Hunt, que significa caça Eu vou sair lá fora da Los Santos Já baixei o meu aplicativo E agora eu vou lá no meu celular E clico para iniciar o aplicativo Em seguida clico em Los Santos, que é o primeiro ícone aqui de cima E clico em placas Clico no sinalzinho de mais Vou digitar a placa que eu quero E aí preciso fazer um pedido Recebi essa mensagem Vou na tela de garagem E clico em encomendar Aceito esse pedido, vai gastar 100 mil dólares É o preço da placa E aí espero até receber essa mensagem Recebi essa mensagem Vou entrar na Los Santos Olha que fácil pessoal E vou confirmar o pedido Vou pagar os 100 mil dólares Olha a placa aí Demais né E agora Automaticamente você sai lá fora Mas eu vou voltar para Los Santos Para mostrar para vocês que eu fiquei com três placas personalizadas Olha aí pessoal Muito fácil né O vídeo é esse daí Espero que vocês tenham gostado Peço que vocês deem like no vídeo Compartilhem com os amigos Nas redes sociais Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Ative o sininho Para receber as notificações dos nossos vídeos Coloque em comentário Que você deu like Inclua a hashtag HuntersClan Seu ID E a plataforma que você joga Lembrando que o like de vocês É muito importante para a divulgação do canal Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Um grande abraço para vocês E até mais pessoal Apollos 69 Tchau